transforma olha o tamanho desse peixe galerinha com o Luquinhos é grande hein Luquinhos esse peixe é grande hein é o peixe tá aí ó você que tá vivo Luquinhos vamos ver olha o peixe aí ó olha o tamanho do peixe Luquinhos vai olha o peixe vai Luquinhos vai Luquinhos já era foi embora o o o o o o o o Música 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 Música